Recado poético tem narrativa sobre sexo explícito, portanto se alguém não se sente bem com conteúdo sexual explícito, recomendo não ouvir. E se for ouvir, ouçam com fone de ouvido. Pensamento da semana É permissível a cada um de nós morrer pela sua fé, mas não matar por ela. Herman Hess Recado poético episódio 56 É o seu podcast de leitura semanal Lembrando que Recado poético é impróprio para menores de 18 anos Boa audição 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 saindo 15 minutos depois mais dark do que o próprio Zé do Caixão. Nessa hora, percebeu o movimento agitado do vai e vem dos mais variados personagens. Pastorelli Diário de um sentir Caderno 1.55 Hoje não posso escrever. Se abaixo a cabeça, o nariz começa a escorrer. Por outro lado, por incrível que pareça, o ônibus está vazio. Além do mais, sinto frio. Ao mesmo tempo, sinto calor. Essa sensação não é muito boa. Cabeça lateja. Parece oco. Quando viro a cabeça, ou quando o ônibus sacoleja um pouco mais violento dentro da minha cabeça, faz o mesmo barulho quando se sacoleja o coco para verificar seu conteúdo. É a mesma sensação. Um chuva-chuva esquisito. Parece que o meu olho me olou. Se desmanchou. Preciso fazer malabarismo para evitar que o nariz escorra. Não uso lenço. Acho nojento. Se esse resfriado continuar ou piorar, vou acabar perdendo o nariz no papel higiênico. Já imaginou? Ao açoar o apêndice nasal e o dito cujo sair e eu não perceber e jogar ele junto com o papel higiênico? O que aconteceria? Só os que olhassem para mim é que perceberiam. Iriam só ver um enorme buraco onde estava o meu belo nariz? O que aconteceria? Ora, aconteceria um belo conto fantástico se eu soubesse escrever. Não acha? Pastorelli Medo não tinha, principalmente do escuro. Tinha medo dela mesmo, pois ela era o escuro. Assim sendo, numa revelação, se enrodilhou, feito casulo e se ofereceu ao ventre de Gaia, numa bela manhã de sol. Pastorelli Não, não digas nada, Fernando Pessoa. Não, não digas nada. Supor o que dirá a tua boca velada é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias. O que és não me vem a flor das frases e dos dias. É melhor do que tu. Não digas nada. Se graça do corpo nu que invisível se vê. Sexte la guerre de Carlos Heitor Foni Minhas relações com as matemáticas nunca foram boas. E exagero ao falar em matemáticas, no plural e na maiúscula. Nem mesmo a elementar aritmética privou de muita intimidade com meu impenetrável cérebro. Por todos os chamados bancos escolares que ilustrei em minhas andanças, sempre deixei a merecida fama de refratário aos números, às operações, às frações e às regras de três. Não cito os logaritmos, porque seria um escárnio de minha parte mencionar tais identidades. Não morri de fome pelas sarjetas, como um certo professor um dia profetizou. Mas tenho passado vexames abomináveis e tido irrelevantes prejuízos nos grupos. Nada mais do que isso. Paralela ao meu desamor pelas matemáticas, ou fruto dele, surgiu uma babosa admiração pelas máquinas capazes de fazer aquilo que não sei nem posso fazer. Não admito um guidaste, nem um trator. Sei que são máquinas movidas por cavalos-vapor. E sei o que seja um cavalo. E imagino o que seja um cavalo em forma de vapor de energia. Mas, diante de uma simples máquina de somar, tremo os joelhos de emoção e respeito. Já não falo dos cérebros eletrônicos. Esses monstros capazes de calcular equíplices, marés, trajetórias planetárias e de jogar xadrez. Não jogo xadrez. E pouco ligo para as trajetórias planetárias e para os eclipses. Sei que os cérebros eletrônicos são capazes até de fazer poemas. O que não conta no saco de suas infindáveis méritos. Muito cara de pau por aí. Muito cérebro ruim também é capaz de fazer poemas. E os poemas terminam em antologias e o cérebro na academia. Mas, voltemos às matemáticas. No outro dia, tive babosa admiração, não pela máquina de somar, mas por mim mesmo. Deu-se que fui pagar umas contas. Dessas contas pequeninas e complicadas, que não desprezam os desprezíveis centavos cujo epitáfio, o bar do Drummond, magistralmente cantou há dias. A fila do guichê era enorme. E para ganhar tempo, risquei fazer a soma dos meus incontáveis débitos. Chegaria ao guichê com o cheque já preenchido e evitaria a justa animosidade do que esperavam a vez. Apanhei um papel qualquer. Escrevi as parcelas com o máximo escrúpulo. Tomei coragem e iniciei a soma. Obtive um resultado. E aí, ia apelar para uma rígida revisão das contas quando a fila andou e eu tive de andar. Preenchi o cheque e, de repente, fiquei alarmado. E se a conta estivesse errada? O caixa faria péssimo juízo do meu caráter e os companheiros da fila teriam redobrado a razão para me mandarem ao diabo no recôntito de seus ódios e pressas. Eis que o homem do guichê apanhou meus papéis, foi registrando números naquela máquina insignificante, bateu numa tecla achatada e vermelha, puxou uma nevela, a máquina fez um rangido, os mecanismos atritaram lá dentro e surgiu no mostrador um número que, por espantosa coincidência, era o mesmo que eu havia obtido sem teclas, sem manivelas e sem mecanismos outros que não os do meu parco saber. Sim, minhas pernas tremeram de emoção. Olhei a máquina do homem como um aliado. Aí está uma coisa que reconhece o que vale. E saí para a rua, leve, a alma em festa. Einstein, ao ver confirmado pelo Eclipse de 1927, a sua teoria restrita da relatividade, deve ter sentido o que senti naquele momento. Euclides Newton Descartes, cheguei, custei, mas cheguei. Daqui em diante, surgiu um concorrente sério. Tremei em vossas covas, que lá vou eu. Por ora, vou exercitar-me honestamente nas contas de subtração. Depois é a guerra. Recado Poético está sendo postado no blog Recado Poético. Link na descrição e no YouTube. Vejam, ouçam, sigam, compartilhem. Obrigado e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho